O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que essa palavra venha adentrar no mais profundo do teu coração, para que essa lágrima que caia hoje seja um motivo de alegria amanhã. Nada é para sempre, meus irmãos, nem mesmo a nossa tristeza, e muitas vezes nos sentimos tristes, pois não conhecemos um Deus que está ao nosso lado e pode fazer qualquer coisa por nós. A partir do momento que nós virmos Ele com os nossos olhos espirituais, tivermos intimidade e sentirmos a vossa presença, nenhuma tristeza será suficiente para nos abater. Ei, enxugue essas lágrimas. Eu sei que muitas vezes pode estar difícil para você, porque muitas pessoas têm uma tristeza que chega a corroer o coração. São tantas realidades, tantas situações que nos deixam tristes. Mas olha, deixa Deus se mostrar para você. Deixa Deus chegar perto de você e te perguntar por que você está chorando, qual é o teu motivo. Ele quer saber. Não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir de você. Por isso, se for possível hoje, faça uma oração a Deus. Exponha a Ele o que você vem sentindo, talvez, há tanto tempo. É tanta angústia, tanto mal-estar, que muitas vezes as lágrimas teimam em não parar de rolar no nosso rosto, não é verdade? Mas olha, Deus tem promessa para você e Ele pede para que você vá anunciar que existe um Deus vivo que sonda a tua vida. Anuncia a um Deus que está vivo, que ressuscitou e que não há motivo para a tristeza. Muitas coisas nós passamos e não sabemos o porquê. Muitas coisas nós passamos e não entendemos o motivo. Por isso, não se alarme no primeiro momento. Como eu falei, o choro pode durar um pouco, mas a alegria virá logo, porque o nosso Deus é o Deus de promessa, é o Deus que não nos deixa sozinho. Mesmo diante da crucificação, Ele voltou ressuscitado e glorioso e é nessa alegria, sabendo que existe um Deus vivo que fica ao nosso lado a todo momento que nós devemos nos apoiar. Que o Espírito Santo possa adentrar no mais íntimo do teu coração. e o Espírito Santo possa te mostrar a alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e sempre será. Se apoia na alegria de Deus e não se apoia na alegria do mundo. Doce Paráclito, invada corações tristes e angustiados, invada corações que perderam totalmente a alegria de viver, para mostrar que o Senhor ressuscitou e que Ele está no meio de nós para nos trazer a vossa alegria. Uma alegria que não é condicionada a nada, uma alegria que é suficiente para abarcar qualquer tipo de problema, uma alegria que vai sondar o nosso coração ao ponto de nós não nos entristecermos mais. Espera no Espírito Santo, espera em Deus. Vamos pedir a Ele que se faça presente neste momento, nesse momento de palavra e de oração. Deus quer te fazer feliz. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tome a sua palavra, meu irmão e minha irmã. Levante a tua cabeça. Deus quer te proporcionar muitas alegrias. Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo 1 ao 2, versículo 11 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e um outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, o levaram ao meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu ouvi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Salmo 30 Meu querido irmão, minha amada irmã, aonde você tem colocado a alegria do teu coração? Eu sei que muitas coisas aqui nesse mundo trazem alegria a nós, mas entenda, essa alegria é uma alegria passageira. Não quero dizer a você que você não deva vivenciá-la. Sim, você deve vivenciá-la. Existem muitas alegrias no decorrer da nossa vida. Muitas coisas que nos trazem alegria profunda e completa, mas Deus é a única que pode te satisfazer por completo. A alegria que vem dele é uma alegria que nunca termina. A alegria aqui desse mundo é uma alegria que até é uma alegria boa muitas vezes, mas é uma alegria que tem um fim. Então nós ficamos condicionados a essa alegria. Ficamos condicionados a sempre ter coisas para nos alegrar. Ficamos condicionados a sempre ter coisas novas e boas para que não fiquemos tristes. Não, Deus não. A alegria que vem de Deus, se alegrar em Deus, é eterno. Você pode estar passando pelo pior problema, mas se você estiver com alegria em Deus, se essa alegria te satisfazer, você não vai se abater. Filho e filha, veja o Senhor na tua vida. Deixa Ele ser visto por você. É preciso ser curado dessa cegueira espiritual que o mundo nos traz. É preciso ter um outro olhar. É preciso ver que de Deus nós podemos ter uma alegria verdadeira e completa e eterna. Não deixe que a tristeza venha assombrar a tua vida, o teu coração. Não deixe que a tristeza comande os seus atos, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Eu não estou aqui te dizendo que não existem momentos na nossa vida que fiquemos tristes, cabisbaixos, pois existem esses momentos. Mas a grande diferença é se você vai deixar esses momentos se apropriar da tua vida e do teu destino e do teu futuro. O cristão verdadeiro é um cristão que é alegre. Ele vai se entristecer, mas ele não vai se manter nessa condição por muito tempo. Deus quer te ver alegre, feliz e contente. Talvez a tua realidade hoje não seja uma realidade de muitos risos, seja uma realidade de muitas lágrimas, mas coloca no coração de Deus. Deus quer se mostrar para você a todo momento. Deus te pergunta a todo momento por que choras. Muitas vezes guardamos o choro dentro de nós, onde deveríamos nos mostrar chorosos frente a Deus, porque é Ele que vai consolar o nosso choro. É Ele que vai mudar a nossa tristeza. É Ele que vai nos trazer a alegria verdadeira. Por isso, gostaria muito de orar pela tua vida. Eu sinto que existem muitas pessoas que estão tristes e abatidas por muitos motivos e realidades que realmente trazem tristeza ao nosso coração. Mas, olha, existe um Deus maior do que toda essa tua tristeza. Existe um Deus maior do que toda essa tua dificuldade. Existe um Deus maior do que todo esse teu medo. Muitas pessoas com medo do futuro. Vimos no Evangelho, Maria Madalena tinha medo. Medo porque não encontrava o corpo de Jesus. Medo porque achava que tinha acontecido pior. E muitas vezes nós somos assim. Temos medo do futuro. Achamos que vai acontecer algo pior. Achamos que não vamos dar conta. Achamos que não vamos ter respostas. Ei, Deus é o Deus das respostas. Basta que nós tenhamos intimidade com Ele e que iremos ouvir a vossa voz. Filho e filho, Deus não é Deus da tristeza. Deus é Deus da alegria e da felicidade. Por isso, se abandone do Senhor. Coloque toda a tua tristeza agora no coração de Deus. Peça a Ele, Senhor, arranca essa tristeza do meu coração. Seja qual for o teu motivo, seja qual for o teu problema, seja qual for o teu medo, nada é páreo para a alegria do Senhor. Repito, a alegria do Senhor é a nossa força e sempre será. Você tem que se apoiar em lugar seguro. Você tem que se apoiar na âncora que é o coração de Deus. Não se apoie nas alegrias deste mundo. Não se apoie nas dificuldades que virão, pois elas vão trazer tristeza, vão trazer solidão, vão trazer melancolia e depressão. E não é assim que Deus te quer. Deus te quer de pé, pois Ele ressuscitou por você. Ele está no meio de nós por você e por mim. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que toda essa tristeza se dissipe. Eu sei que muitas pessoas aqui não têm muitos motivos, talvez, para se alegrar, para sorrir, mas só de você ser filho de Deus e ter um Deus que te sonda a todo momento e olha por você, já é uma primeira e grande alegria para abarcar o teu coração. Olha comigo, vamos pedir ao Espírito Santo que traga ao nosso coração todo esse sentimento de paz e alegria que só vem do coração de Deus. Uma alegria verdadeira que nunca vai se findar na tua vida. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, misericórdia e perdão, Jesus, obrigada, Senhor, por ter ressuscitado por mim e pelos meus irmãos. Meu Deus, tantas pessoas que ouvem esta palavra, que se encontram agora chorosas, que se encontram tristes e abatidas, que se encontram com melancolia no coração, Jesus, achando que não vão conseguir, achando que o futuro é incerto, tendo medo das coisas que virão, meu Deus. São tantas incertezas no nosso coração, Senhor. São tantas coisas que sondam a nossa mente e muitas vezes a tristeza vem sim fazer morada dentro de nós, mas não se deixarmos, porque nós não vamos deixar. Nós vamos deixar que a alegria do vosso coração habite o nosso coração. Nós vamos deixar que a vossa alegria inunde os nossos dias, os nossos pensamentos e sentimentos. Pois assim, Tu quer, e muito mais, Senhor Jesus, de nos alegrarmos, queremos anunciar a quem puder ouvir que a única alegria verdadeira é através da vossa ressurreição. Como ficamos alegres e felizes, Senhor, em saber que o Senhor vive, que o Senhor reina para sempre, está no meio de nós. Não é motivo mais para lágrimas, para dor, porque nós colocamos todas as nossas tristezas no Seu coração chegado. Nós colocamos todas as nossas dúvidas e medos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos segurar pela mão, nos dizer, vem, levanta, enxuga essas lágrimas, filho e filha amada. Eu fiz você para ser um vencedor, uma vencedora, não para temer sem nenhum motivo, porque eu estou aqui do Teu lado. Por isso, se você hoje se encontra choroso, chorosa, com muita tristeza no coração, Deus está aqui através da sua oração. Jesus visita essa pessoa neste momento. Peço, Senhor Jesus, que visite todas as pessoas que colocam pedido de oração no canal, todas as pessoas que colocam nomes, intenções, dificuldades que estão vivendo, porque essas dificuldades é que geram a tristeza em nosso coração. São as necessidades mais latentes que nós passamos que geram a tristeza latente e recorrente em nós. Eu sei que muitas vezes, meu Deus, não podemos colocar a nossa segurança na alegria do mundo. Não que não devemos vivenciá-la, mas não devemos colocá-la como um porto seguro. Ajuda-me, Senhor, a colocar a nossa alegria onde deve ser colocada, que é no vosso coração, porque as demais coisas virão e se não vierem, nós não vamos nos entristecer, porque nós temos uma alegria em outro lugar, nós temos uma alegria que vem de Ti, Senhor. Muito obrigada por estar presente aqui conosco, muito obrigada por enxugar a cada lágrima do meu irmão e da minha irmã. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos mostrar que existe um caminho verdadeiro da felicidade, que é o caminho mostrado por Ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha amada irmã, o seu choro não é eterno, não. A sua dificuldade, a sua tristeza, tem dias contados para terminar, porque o Deus que nós servimos é fiel e Ele vai te tirar dessa tristeza maior. Ele vai te levantar e vai te fazer sorrir de novo. Se for possível para você, coloque assim nos comentários A alegria do Senhor é a minha força. Toma posse disso. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe. Deus te abençoe.